Podem até tentar dizer que você falhou Podem até julgar o que você não fez Podem até dizer que sois falhos, pecador Podem até dizer o que você não fez Mas eu estou contigo, tu nascestes pra brilhar Mas eu estou contigo, onde eu te colocar Aonde te mandar, tu irás sempre na frente Serás o porta-voz para muitas as nações Serás caluniado e por perseguições Assim como José, tu nascestes pra brilhar Podem vir as calúnias querendo te parar Podem vir as pedradas, elas não vão te afringir Porque eu estou contigo, és filho meu José foi pro buraco, mas ele foi para brilhar José foi retirado, mas foi para brilhar Ele passou pelo deserto, mas foi para brilhar Passou lutas, muitas provas e perseguições Mas foi para vencer as lutas e aflições Chegando lá no Egito foi revendido Como um escravo qualquer Mas Deus está com ele, está do lado dele Mas Deus é muita luz, resplandece o povo dele E eu te digo assim, pode até tentar Mas não vai conseguir Vai vir apedrejamentos, vai vir calúnias Vai vir, vai vir muitas pedradas Vai vir, vai vir, mas eu estou contigo Filho meu, não pare aí Porque tu estás sempre na minha casa, meu filhão Tu estás sempre levando ao Deus em oração Porque tu estás profetizando as nações É na tua Jerusalém Que eu vou te abençoar É lá naquele canto, é lá naquele lugar Que eu te digo assim Filho vem pra mim Filho vem pra mim E eu te digo assim Filho todas as nações E eu te digo assim Lutas, calúnias e perseguições Mas tu irás vencer Tu irás vencer E eu te digo assim Não vai parar aqui Porque José foi pra Casa de Potifar Ele foi caluniado Teve a roupa rasgada Pela mulher de Potifar Porque ele brilhava em todo lugar Porque ele nasceu Foi mesmo para governar Até mesmo na prisão Muitos disseram assim Eu quero ser igual a ti Fui lá naquele canto No cárcere privado Fui lá naquele canto Lá escanteado Mas ele tinha fé Convicção em Deus Deus nunca se apartou De José nunca não Porque também José Nunca se apartou dele não Então ele brilhou Chegou na prisão Para governar Passou tempo Passou anos Veio as revelações O sonho do copeiro E do padeiro então E foi revelado Mas esqueceram José De novo Passou luta Passou prova Mas ele não se esqueceu E veio as calúnias E ele nem percebeu Porque estava ligado Na videira de Deus Mas o tempo passou Mas o tempo passou E o governador chamou O padeiro se esqueceu Mas o copeiro se lembrou Então eu digo assim É pra você filho Permanecer aqui E quando então foi chamado Para o palácio então Rasparam sua barba Cortaram seu cabelão Deram-lhe a melhor roupa Para se apresentar Perante o rei Mas foi difícil então Mas lá ele chegou Foi na carruagem real Que José se transportou Então eu te digo Filho está doendo Mas vai chegar lá Vai chegar naquele lugar A notícia vai se expander Por todos os lugares Vai chegar e vai brilhar Vão dizer eu já sabia E foi mesmo mesmo assim Que Jesus proporcionou E foi mesmo mesmo assim Que Jesus o criou E foi mesmo mesmo assim Que Jesus falou Passou lutas e calúnias E muita decepção Mas estava ligado Na videira Meu irmão Então eu te digo Segue a Jesus Cristo Segue a Jesus Cristo Então Passou lutas e calúnias E muitas perseguições Doeu e machucou Mas ele não parou Como se fosse hoje José governador José governador De todas as nações E tinha que se cumprir O sonho que ele teve E tinha que chegar Porque foi Deus Porque foi Deus que prometeu Mas também A sua parte Terás que fazer Não saia do teu lugar Jesus está chamando Jesus está aqui Ele está ao teu lado Serás sempre um vencedor Mesmo que digam assim Do canto não vai sair Mas serás um provedor Estás sempre na escola Sempre a dominical E no domingo à tarde A evangelização E no domingo à noite Sais para a casa de Deus Para ouvir a palavra Que ele tem Para o povo seu E no domingo à tarde Evangelizando as nações Na tua Jerusalém Provendo as provações Então eu já te digo Cristo é contigo Cristo é contigo Tu evangeliza no trabalho Onde quer que tu chegar Vai orando Jejoando Que a vitória vai chegar E todos vão dizer Realmente agora é Eu servo de Jeová Porque muitos só julgam O que tu fez lá atrás Não querem nem julgar O que fizestes agora Mas a caneta de ouro Está carimbando lá O carimbo é real É celestial do céu Pois eu já vou dizendo Provas e provações O obreiro é provado E também aprovado Porque Jesus está